Música E no ar a nossa mensagem do dia E a nossa mensagem do dia que chega para começar mais uma semana com você Aliás, justamente começando mais uma semana é que eu pergunto Por que a segunda-feira é um dia tão grato? Você já reparou que todo mundo fala sobre a sexta-feira? Já tem até o sextou, fala sobre o sábado, domingo A quinta-feira que antecede a sexta A quarta que é o meio de semana Rumo à sexta-feira Rumo ao final de semana O sábado, domingo E ninguém, mas ninguém mesmo fala da segunda-feira E deveria ser ao contrário, viu? Pois a segunda-feira é o dia que abre todas as possibilidades na sua semana É por isso que iniciando a nossa mensagem do dia de hoje Eu pergunto Você já se preparou para viver o dia de hoje? Olha, meu amigo, minha amiga As coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou nós as perdemos A saúde, o sono, a razão, os fenômenos digestivos, os órgãos dos sentidos, os movimentos São tesouros colocados por Deus a seu serviço Portanto, cuidado Cuidado com esses tesouros Você está disposto a recomeçar hoje, justamente numa segunda-feira, aquele projeto que fracassou ontem? Então, hoje é o dia O aparente fracasso é a forma pela qual a vida ensina você a corrigir a sua maneira de atuar Facultando a todos nós repetir a experiência com mais sabedoria A vida, meu amigo, minha amiga É constituída de lições que se repetem até se fixarem corretamente em nossos corações, em nossas mentes Hoje, você tem problemas para resolver que parecem insolúveis? Sabe aquele problema que não deixou você dormir tranquilamente a noite inteira? Aquele problema que se tornou o seu primeiro pensamento nesta manhã? Então, considere o seguinte Primeiro, ninguém vai resolver os seus problemas por você Segundo, você só vai resolver os seus problemas se dispuser a enfrentá-los Terceiro, é preciso equacionar os seus problemas Onde cada vez até resolver todos Quarto, não sobrecarregue os outros com as suas queixas, reclamações e problemas Acredite, viu? Nem sempre as pessoas se compadecem com o seu problema Alguns nem mesmo se importam Você já sentiu uma ponta de mau humor hoje? Então lembre-se A irritação é o espinho cravado nas carnes da emoção que deve ser retirado Quanto mais permanece, mais piora o estado de quem o conduz Gerando infecções duradouras e perniciosas Está na iminência de se desesperar? O desespero não leva ninguém a lugar nenhum Lembre-se O homem deve treinar coragem e resignação Sem esses valores, meu amigo, minha amiga Nós permanecemos uma criança espiritualmente falando Deixe-se conduzir pelas ocorrências que não pode mudar E altere com amor aquelas que irão lhe beneficiar Agora, muito importante Você já se exercitou para o ato de perdoar hoje? O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido Quem guarda rancor coleciona lixo moral Você já abraçou o seu filho hoje? Diz-lhe o quanto ama? Eles necessitam de oportunidades e de amor para alcançar o triunfo Abençoe seu filho com as suas palavras e conduta Fazendo-se amigo dele em todas as situações Você já orou hoje? Não desconsidere o valor de uma oração O corpo necessita de alimento adequado para manter-se Assim também, o espírito é a fonte de vitalização da matéria Na prática, você é o senhor da sua cabeça e do seu dia Você decide como gostaria que hoje fosse Decide e trabalhe por isso Quem quer faz, não manda fazer A água não ocupa mais espaço do que realmente necessita Por isso, equivale à moderação Aproveite então o seu dia Aproveite então esta segunda-feira Que até alguns momentos atrás você poderia achar maldita E crie, crie oportunidades Veja os horizontes Nós da mensagem do dia Desejamos a você e toda a sua família Um dia positivo, cheio de conquistas e realizações Se elas não vierem ainda no dia de hoje Acalme seu coração E deixe que tudo aconteça no tempo certo O tempo de Deus E lembre-se Em algum lugar Existe alguém dono do maior amor do mundo Olhando por ti Este alguém Você pode chamar de pai Pense-nos 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 Pense-nos